Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 122. Eugênio encontra Renato e Roberto a deriva e ajuda os filhos de Tenório a voltar para casa. Marcelo conta a Guta que Maria Bruaca está na fazenda de José Leôncio. José Leôncio aconselha o Cid a irem embora. Guta pede ajuda a Zuleika para convencer Tenório a deixar a mãe em paz. Guta ameaça Tenório diante da possibilidade que ele demonstra em fazer algo contra sua mãe. Irma desafilou que fez os exames. Jove sugere que José Leôncio e Mariana comprem a fazenda de Tenório. Roberto questiona Zuleika depois que ela diz ao filho que se sente cúmplice de Tenório.